Lá vou eu, lá vou eu Hoje a festa é na avenida No Carnaval da Globo Feliz eu tô de bem Com a vida lá vou eu E lá vou eu, lá vou eu Hoje a festa é na avenida No Carnaval da Globo Feliz eu tô de bem Com a vida vem amor Vem, deixa o meu samba te levar Vem nessa pra gente brincar Pra embalar a multidão Sai pra lá solidão Vem, 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 vem Pra ser feliz Eu tô no ar, tô com beleza Eu tô que tô legal Na tela da TV, no meio desse povo A gente vai se ver na Globo Na tela da TV, no meio desse povo A gente vai se ver na Globo